Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Opa, esqueci de colocar o negócio aqui. Vou contar vários relatos para vocês deste, não é tipo ao vivo, né? Coletânea, nesta coletânea de relatos de hoje. Ai, ai. Espero que estejam todos bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo se gosta do canal, se curte os relatos, deixe o seu like, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva, ok? Vamos então começar os relatos desta coletânea de relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes já estão todos trocados, tá bom? São todos nomes, nomes fictícios, a história é real. Vamos lá para o primeiro deles que é este, o homem que se transformava em cão. Esse não era lobisomem, ele se transformava em cachorro mesmo, vamos ver. É um moço que nos conta. Olá Ana Paula, tudo bom? Me chamo Fulano. E a minha história se passa, acredito que entre 2003 ou 2004. Estava no aniversário do meu amigo de infância, quando de repente faltou luz. Era mais ou menos umas 9 horas da noite, acredito. Quando a luz voltou, resolvi passar em casa para checar se o meu computador ainda estava funcionando, pois naquela época qualquer coisinha relacionada à energia queimava algum componente do computador. A minha casa era bem perto da casa dele, era na quadra de baixo, porém na rua de cima. Então, pera aí, era na quadra de baixo, porém na rua de cima? Bom, fomos eu, ele, o primo dele e mais um amigo de infância da escola. Quando chegamos na minha casa, somente eu entrei, até porque o meu cachorro ficava solto. Enquanto eu estava no quarto ligando o meu computador, eu olhei para trás. E do meu quarto dava para ver parte da sala, da copa e da cozinha. A luz da cozinha estava piscando, meio fraca, devido à falta de luz. E eu senti uma sensação ruim. Meu coração começou a bater forte e eu senti uma sensação esquisita, como se uma pessoa estivesse vindo na minha direção, sei lá, vindo da cozinha. Assim que eu senti isso, os meus amigos começaram a gritar o meu nome do lado de fora. Eu me apressei para sair de casa e assim que eu saí, eu vi que eles estavam assustados e todos tentando falar ao mesmo tempo. Quando explicaram bem, disseram que da rua, é, disseram que da rua que subimos para a minha casa, onde do lado esquerdo só tinha casas e do lado direito era só mato e árvores, do lado do mato, simplesmente começou a pegar fogo do nada e nisso um homem apareceu subindo na rua em direção a eles. De um poste de luz para o outro tinha um intervalo de escuridão, onde não se via nada. Quando esse homem passou para o próximo poste, já não era mais um homem e sim um cão. E quando passou para o próximo poste, mais próximo ali a eles, era um homem novamente. Eu fiquei em choque pela coincidência do que estava sentindo dentro de casa com o que eles viram. Decidimos então voltar pela rua de cima, onde eram casas dos dois lados. Na época, morava do lado de uma igreja católica. Na rua de cima, a cada poste que passávamos, a luz deles apagava e olhávamos para todos os lados bem atentos. Sempre que nos encontramos, nós relatamos esse dia. Geralmente coisas assim só acontecem quando estamos sozinhos, mas nesse dia havia quatro pessoas. Provavelmente é o relato mais verdadeiro que eu tenho. Recentemente, esse meu amigo de infância se casou e lá voltamos a falar desse relato. O primo dele me atualizou de alguns fatos, dizendo que aquele fogo havia sido a primeira coisa que aconteceu. Ele também me atualizou que o homem passou perto deles e foi embora, mas que eles haviam pego pedras. Eles pegaram pedras e outras coisas para se defender caso esse homem tentasse alguma coisa. Esse primo disse que provavelmente foi algum espírito zombeteiro, tentando nos assustar. Bom, eu espero que tenham gostado do relato. Um beijo para você, muito obrigada. Eu não sei se era um espírito zombeteiro tentando assustar. E se fosse um protetor? Sabe? Alguém andando na rua que se mostrou em duas formas, né? Como pessoa e como um cão. Porque a gente já viu muitos relatos aqui de cães que aparecem do nada como protetores das pessoas nas ruas. E se esse for um desses casos, sabe-se lá por quê? E esse fogo era realmente um fogo ou era algo, um fogo imaginário, entre aspas, sabe? Uma visagem. Ou não? Pegou fogo mesmo ali. E esse fogo, ele começou já grande, do nada? Ou começou um fogo pequeno e foi se alastrando? Mas o homem se transformar em cachorro, depois em homem de novo, é estranho. E vamos para o próximo relato. O copo de leite. É um moço também que nos conta. Oi, Ana e Matheus, tudo bem? Hoje eu vou lhes contar a história de um amigo meu, que vou chamar aqui de Gilberto. E o meu nome é fulano. O Gilberto trabalhava na mesma padaria já fazia 20 anos. Apesar de gostar do que fazia, estava triste, porque a Bursite o havia afastado do seu amado forno e dos seus pães maravilhosos. Não saberia fazer outra coisa se não produzir os seus pães e doces. Trabalhar no balcão tinha suas vantagens. Ele gostava de atender os clientes e conhecer cada um deles pelo seu pedido. Muitos também gostavam de papiar, fazendo o seu dia passar rápido. Ele abria a padaria toda madrugada. Aquela quarta-feira havia amanhecido fria e nublada. A padaria estava vazia e o frio havia espantado até os seus clientes mais fiéis e pontuais. Ele não gostava de ficar parado e foi lavar novamente os mesmos copos para, sei lá, se movimentar, quando escutou uma voz baixa e suave. Senhor, senhor, por favor, me dê um copo de leite. Ao olhar para o balcão, viu uma jovem vestida de branco. O cabelo cobria metade do rosto. Ela não parecia estar molhada da chuva e não carregava nenhum tipo de carteira ou bolsa. Ele entendeu que a moça estava com fome, porém, os pães só ficariam prontos às seis da manhã. Então ele pegou um copo, encheu com leite e deu para a jovem, que se virou e saiu caminhando descalça, com os pés sujos de lama. Ele chegou a chamá-la para falar que ela não poderia levar o copo, porém, a moça não ouviu e adentrou aquela chuva forte. Essa mesma moça apareceu no dia seguinte e fez o mesmo pedido, vestida com as mesmas roupas. Sua voz, dessa vez, parecia mais triste e quase não se ouvia ela falar. Assim que ela saiu, Gilberto pôs-se a segui-la. Ela andava com passos firmes e rápidos e ele logo atrás. A mulher parou em frente ao cemitério e entrou. Gilberto, por sua vez, assustado, queria ir até o fim para descobrir onde a moça vivia. Será que ela dormia em algum mausoléu aberto para se proteger do frio? Preocupado, continuou a segui-la. Ela, por sua vez, fazia zigue-zague entre as lápides e grandes estátuas e ele atrás, até vê-la desaparecer completamente em frente a um túmulo. Desculpa, eu gritei na orelha dos cês. Gilberto parou sem entender como havia perdido a mulher de vista. Se ela estava na sua frente? Quando começou a ouvir bem fraco o choro de um bebê. Ele se arrepiou todo, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Então passou a fazer o sinal da cruz e a rezar enquanto o choro do bebê aumentava. Decidiu que estava ficando louco e correu, tentando encontrar alguém no cemitério. Entre os corredores, chocou-se de frente com um homem, que por suas roupas parecia ser o coveiro. Puxando-o pelo braço aos berros, falou sobre o choro do bebê. O coveiro, por sua vez, achou que ele estava bêbado e, ao parar de frente ao túmulo, também ouviu o choro de uma criança. Não parou para pensar e, com a pá nas mãos, começou a cavar. Só parou quando bateu no tampo do caixão. Nesse momento, Gilberto e o coveiro ouviram o choro mais alto e, juntos com as mãos abertas, puxaram a tampa, com tanta força que a quebraram. O que se revelaria naquele caixão tiraria o sono de Gilberto e do coveiro por anos. Deitada, com um rosto quase perfeito e sereno, usando um longo e bonito vestido branco, estava a jovem que lhe havia pedido um copo de leite dois dias atrás. E, junto a ela, um bebê pequeno chorava copiosamente. Como assim? Tinha um bebê vivo enterrado junto? A jovem teria falecido grave. Não, não, não é possível. Não dá. Não dá. A jovem teria falecido grávida e pensaram que seu bebê também tinha falecido. Pois ele nasceu dentro do caixão. Sozinho. Já lutava por sua vida sem nem ter começado a vivê-la. O espírito, inquieto de sua jovem mãe, ia todos os dias atrás de alimento para ele, provando assim, mais uma vez, que até depois de morta, a mãe jamais deixaria de cuidar de seu bebê. Olha, é muito interessante. Mas eu acho que não é possível. Porque assim, o corpo para tudo. Há quanto tempo ela estava enterrada? Para a oxigenação para a criança, entendeu? E para nascer, precisa de uma força. A gente vê o tanto que uma mulher precisa fazer de força para tirar aquela criança lá de dentro. E eu não sei em casos de... Sei lá. E também você passa por um procedimento para ser enterrada. Não sei quando isso aconteceu. Lá, muito antigamente, isso acho que não acontecia. Quando a pessoa morria lá no meio do sítio lá, que nem minha mãe conta dos avós dela morrendo. Ele simplesmente dava um banho no corpo. O próprio pessoal construiu o caixão, botava a pessoa lá dentro, enterrava lá. Não sei que cemitério levava lá. Então não tinha muito critério. Mas de um certo tempo para cá, quando a pessoa morre, ela passa por todo um negócio lá, antes de enterrar. Que aí fica incompatível. E mesmo que isso não acontecesse, vamos dizer, ela só morreu, colocou lá. Eles acharam que o bebê tinha morrido também, colocou lá. E aí, quanto tempo para, tipo, o bebê sair assim, vivo? Eu não sei, mas também isso, enfim, eu não sei, gente. Deixem suas opiniões. Quem entende mais de medicina, dessas coisas, conta aqui para a gente. Mas, ô, seria incrível, hein? Meu Deus! Vamos para o próximo relato. A possuída. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e queridos assombrados. Eu tenho uma prima, que é técnica de enfermagem. E agora cuida de pessoas com debilidades mentais. A minha prima diz que tem jeito com pessoas assim. E, ao mesmo tempo, o salário é melhor. Ana, ela arrumou um emprego num bairro conhecido, no Rio de Janeiro. Um bairro nobre, de gente rica. Toda satisfeita, essa minha prima foi levando a vida. Isso tudo começou em dezembro do ano passado. Estava eu, então, entre a minha fisioterapia e minhas gatas... Minha fisioterapia? Estava eu entre minha fisioterapia e minhas gatas, quando minha prima entrou na minha casa. E ficamos nos olhando, sem dizer nada. De repente, ela sentou na minha sala e começou a chorar. Notei, assustada, seus olhos fundos, seu cabelo, que sempre estava preso em um impecável coque, todo desgrenhado. E ela estava muito magra, com cara de doida, sabe? E eu pensei intimamente assim, né? Pensei comigo. É isso que dá, cuidar de gente descompensada. Ai, Senhor. Ai, Ana e queridos assombrados. A minha prima tomou um bom café. Dei a ela todo o tempo do mundo. E, então, vamos aos fatos. Ela estava cuidando de uma senhora acamada, que havia sido diagnosticada com esquizofrenia severa. Essa senhora tinha 56 anos. Super nova, né? Dá nem pra chamar de senhora ainda. 56 anos, sem filhos, viúva de um militar reformado e rico, e cercada de empregados. Tinha médicos de todas as especialidades. Mas a minha prima me contou que ela, às vezes, não parecia uma pessoa com doença mental. E sim, uma pessoa possuída por uma entidade maligna. Eu perguntei por quê? E a minha prima falou que ela gargalhava, falava outros idiomas, se entortava toda. E o pior, te olhava nos olhos. E contava coisas sobre a sua vida. Opa, esquizofrênico já não faz, eu acho, né? Sim, ela falava coisas sobre você que ninguém sabia. Os médicos tentaram sedá-la, sem sucesso. Ela passava noites e dias acordada, olhando assim pro nada. Minha prima também presenciou ela mexer objetos com o olhar. Uma cadeira, uma escova de cabelo. E uma vez ela olhou fixamente pro espelho e ele se partiu em pedaços, num estrondo. Ana, a mulher, passava dias sem se alimentar, sem querer tomar banho. E os médicos sempre achavam uma resposta plausível para confirmar a esquizofrenia. Eles ganhavam uma fortuna. Ah, entendi. Eles ganhavam uma fortuna. Vinham, prescreviam vários medicamentos pra dar à senhora. Minha prima começou a sentir que havia muita coisa estranha ocorrendo na casa. Sem contar que os empregados tinham medo da paciente e evitavam os aposentos dela. Isso tudo começou a afetar também a minha prima. Ela andava cansada, assustada e jurava que era perseguida por sombras negras que a acompanhavam pela casa. A outra cuidadora mudava quase toda semana. Ninguém aguentava muito tempo no quarto daquela senhora, muito menos na casa. Ou melhor, no suntuoso apartamento, na cobertura. A gota d'água foi na manhã em que a minha prima veio parar na minha casa. Ela me afirmou que ao entrar pra assumir o serviço naquela manhã, encontrou a senhora. Flutuando! Alguns centímetros acima da cama. Ela deu um grito, pegou a bolsa e saiu porta fora, indo parar na minha casa. Anem assombrados, eu estava assim de boca aberta, tipo, hã? O que eu podia dizer? Chamar um padre? Um pastor? Um pai de santo? Minha prima, sem expressão, disse Nós já tentamos todos. A família havia literalmente desistido. E a minha prima também. E é isso, meus queridos. Às vezes a coisa fica mesmo sem solução. E vocês, o que acham dessa situação? Olha, não sei se é assim, sem solução. Não sei. Eu acho que valeria dar uma olhada melhor nisso. Chamar outras pessoas. Porque a pessoa chama um padre, um pastor, um não sei o que. Aí não deu certo, pronto. Já acabou, esgotou as nossas... Não! Existem outros padres, outros pastores, outros pais de santo. Outros, outras religiões, outros... Não sei se pode chamar de profissionais do exorcismo. Eu não sei. Mas... Acho que há de se tentar mais. É se quiserem, né? Porque, meu, ela não tem ali 90 e tantos anos. Mesmo que tivesse. Mas, meu, 56 anos. Ela é super nova. Ainda, né? Hoje em dia, 56 anos. Sei lá. É muito jovem. Pra terem, tipo, desistido da mulher, assim. E largar ela lá, tendo essas... Possuída desse jeito. Possuída. Tem claramente, né, meu? Se tudo isso tá acontecendo... Então, é apenas um quadro neurológico. Porque eu saiba, assim, a pessoa não vai flutuar. Mexer objetos com o olhar. Falar coisas da sua vida. Então, o que que tem ali? Por que que tá ali? Por que que não vai embora? Existem outros interesses por trás disso? Ixi, quando envolve muito dinheiro. Acho que... Acho que tinha que até ter conversado. Porque tava vindo lá. Falava, viu, ficou tibais. Ficou tibais. O que que está acontecendo aqui? Por que que você está aqui? Mas devem ter feito isso já. Se já foi padre, pastor, pai de santo. Devem ter falado alguma coisa. Mas e aí? O que que foi falado? Daí a gente não sabe, né? E não vai saber. Porque a moça que trabalhava lá, que trouxe a história, falou. Cara, quero saber não. Vou embora. Chega. Mas... Acho que... Tipo, não é um caso sem solução. Eu acho que dá pra tentar mais coisas. Tentar mais. Mas agora eu não sei. Como que... O que que rola mais aí? Mas, senhor, é dos tensos, hein? Vamos flutuar acima da cama. Mover objetos o negócio, tá? Só que ele não faz nada contra ela. Por que que ele tá lá? O que que ele quer? Enfim. Não sei. É... Não sei. Mas tenso, hein? Coitada. Próximo relato. Meu avô lobisomem. Uh! É uma moça que nos conta. Olá, Anny e assombrados. Tudo bem? Hoje eu vou contar a história que traumatizou a minha vida até os dias de hoje. Imagino. Mas antes de falar do sobrenatural, eu vou colocar alguns detalhes pra história não ficar estranha. Atualmente tenho 24 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha 16. A partir de agora, atenderei pelo nome de fulana. Será que vai ser necessário falar o nome dela aqui? Não, fictício. Tudo bem. Atenderei pelo nome de Natália. Eu nasci e morei até os meus 19 anos em uma fazenda junto com os meus três irmãos. Mateus era o mais velho, tinha 18 anos. Eu era a segunda mais velha com 16. Juliano, o do meio, tinha 10 anos. E Lorena, a nossa caçula, tinha 6 anos. A fazenda em que morávamos era muito grande. Devia ter uns 200 alqueres. E lá os meus pais plantavam de tudo, desde alface até jaca. Como a fazenda era muito grande, quem não conhecia o terreno se perdia facilmente. Por isso Juliano e a Lorena não eram autorizados a ficar zanzando por aí sem estarem acompanhados de mim ou do Mateus. Como era uma fazenda, os vizinhos ficavam muito distantes. Então não orientávamos... Não, então nos orientávamos da seguinte forma. Se você andasse 2 quilômetros a partir do Mataburro, chegava na fazenda da dona Laurete. Se pegasse a partir da direita da porteira e andasse 1 quilômetro, chegava no sítio do nosso tio. Enfim. Nossa família sempre foi muito religiosa. Então a nossa mãe e a nossa avó sempre nos falavam pra orar antes de dormir, essas coisas. A nossa avó em especial nos falava pra não responder quando uma voz estranha nos chamava. Porque segundo ela era a morte. O duro quando a voz não é estranha, quando a voz é conhecida, mas não tem ninguém chamando, aí você responde. E depois você vai falar... Não foi você que me chamou? A pessoa vai falar... Não. Ih, agora já foi. Mas sim, sempre ouvi isso. Não responder quando te chamam. A menos que você tenha certeza que tem alguém te chamando de fato, que você conhece. Enfim. E também, quando íamos a enterros, ela falava pra trocar no... Não, ela falava pra tocar no pé do morto pra não sonhar com ele. Aí é que eu sonho, ué. Além disso, ela nos falava pra não sair de casa depois das sete da noite. Principalmente em época de quaresma. Porque segundo ela, as portas do inferno estavam abertas e o cramunhão... Assim ela chamava o capeta. E também tínhamos que tomar cuidado com o nosso avô, o seu Erian. Porque ele saía de casa às sete da noite e só voltava pra casa às seis ou sete da manhã. Todo sujo e machucado. E durante esse tempo, uma fera aparecia e aterrorizava a casa. Isso desde que ela havia se casado com ele. Eu me lembro de ouvir rosnados de vez em quando, desde que eu era pequena. Bem, a história aconteceu em mais um dia normal. Nós havíamos voltado do colégio e já havíamos ajudado a nossa mãe com a... Com a ordenha das vacas. E também já tínhamos ajudado o nosso pai com o celeiro e os cavalos. E estávamos correndo por aí. Até que a nossa mãe pediu pra gente ir até a fazenda da dona Laurete, ver se ela aceitava um pouco de açúcar por manteiga. Ver se ela aceitava um pouco de açúcar por manteiga. Tipo, trocar. Porque, por mais que já tivesse dinheiro, os moradores da região ainda praticavam escambo. Nossa avó reclamou, dizendo que já era tarde pra gente fazer um caminho tão grande desses. Porque era quaresma. E o cramulhão viria atrás de nós. Lembre-se disso, tá? Vai ser importante. A nossa mãe não deu ouvidos ao aviso. E ainda pediu pra gente ir pegar água na nascente depois que saíssemos da casa da dona Laurete. Novamente a nossa avó reclamou, dizendo... Olha, dona Raíssa, se o cramulhão vier atrás deles, eu não me responsabilizo, porque eu tô avisando. Novamente a nossa mãe não ouviu e mandou a gente ir logo. Flávia, vai você. Depois desse aviso da avó eu não vou não. Nós fomos e tivemos que levar a Lorena junto. A mãe não vinha ainda. Porque ela foi obrigada a ir com a gente. Então fomos, conseguimos a manteiga e passamos na nascente. Quando chegamos na nascente, já era quatro da tarde. E quando estávamos voltando, deu cinco da tarde. A gente deduzia o horário pelo sol, porque não tínhamos relógio de pulso. E eu comecei a ficar um pouco preocupada. Mas era uma preocupação leve ainda. Deu seis horas da tarde. Aí minha preocupação aumentou. Porque eu lembrei dos avisos da nossa avó. Bom, escureceu. E a preocupação só aumentava. E pra piorar, a dona Lorena ficou cansada de andar. Então inventou que tinha torcido o tornozelo. E tivemos que carregá-la. Deu oito horas da noite. E eu só queria estar sob quatro paredes sólidas. Mas eu não estava. Eu estava no meio do mato. Uns vinte minutos depois, o desespero veio. Porque o Juliano gritou o seguinte. Quem que é, Juliano? Outro irmão? Enfim. Tem um bicho atrás da gente! Meu Deus. Aí, Ana. Nós viramos como quatro baratas que foram atingidas por Baigon. O famoso caso Pernas pra que te quero. Salve-se quem puder. Nós largamos tudo que segurávamos e cada um correu pra um lado. E no desespero nos separamos. Eu corri achando que era uma onça ou coisa do tipo, né? Eu achei que era uma onça que estava atrás da gente ou coisa do tipo. Mas depois que eu ouvi o rugido que aquela coisa deu, eu tive certeza de que não era uma onça. Ele começou a correr atrás justamente de mim. E o meu instinto foi incorporar o defleche e correr o mais rápido possível. Quando cheguei no terreno de casa, ainda faltavam uns quatrocentos metros pro sobrado. E era como se o meu pulmão dissesse Minha filha do céu, se você não parar, eu paro. Quando cheguei no sobrado, o bicho estava na minha canela. Só não me pegou porque o meu pai, que acordou com a gritaria, tentou atirar no bicho. Mas ele errou. Então o bicho desacelerou um pouco quando chegou na porteira. No desespero, eu pulei a porteira e os bichos vinham tudo atrás de mim. Os bichos não, o bicho. Eu pulei a porteira e o bicho vinha atrás de mim. Dessa vez, sobre quatro patas. Com seus olhos de fogo, tipo, iluminando o caminho. E suas orelhas gigantes, batendo furiosamente na sua cara, assim, ó. Enquanto ele corria. Ele ficou muito mais rápido. Só não me pegou porque o meu pai, dessa vez, conseguiu atirar no ombro do bicho. Que deu um berro tão alto que eu até fiquei meio surda na hora. Então ele se afastou e eu aproveitei pra tentar correr. Assim que a coisa percebeu que eu tava fugindo, ele correu mais. E bem na hora que o meu pai trancou a porta, o bicho deu de cara com ela. Amassando a porta e fazendo ela tremer. Tão fortemente que eu achei que ela ia cair. Depois disso, ele começou a rondar a casa. E nisso, a nona já tinha acordado. E tava me perguntando o que cargas d'água aconteceu. E onde estavam os meus irmãos? Eu não respondi. Demorou uma meia hora pra minha respiração se normalizar. Depois, fui direto pro quarto da nossa mãe e chamei. Mas não adiantou. Ela tava sob efeito de remédios pra dormir. Logo... Ah, remédios pra dormir logo. Então ela nem acordou. E aí eu e minha nona e meu pai ficamos na sala juntinhos. Até que ele começou a... Ele, que é o bicho? Começou a destruir a porta do porão. Que ficava fora da casa. Nisso, minha mãe acordou. Porque o barulho foi muito estrondoso. Assim que ela apareceu na sala, minha nona começou a dar uma bronca nela. Dizendo... Eu te falei pra não deixar as crianças saírem de casa. Já era tarde. E agora só sobrou a Natália. Como assim só sobrou a Natália? Os outros estavam lá fora ainda, né? Não chegam... O tempo foi passando e nós ouvimos quando ele começou a atacar outra pessoa que se defendeu de alguma forma que fez o lobisomem soltar um urro tão assustador que parecia o próprio capeta gritando. Depois, ouvimos alguém correndo. E aí alguém bateu desesperadamente na porta. E por puro impulso, minha mãe abriu. E era o Matheus, todo sujo, com o braço todo rasgado. O bicho bateu tão forte nele que chegou a arranhar o osso. Até hoje, ele faz tratamento. Rapidamente, a minha mãe fechou a porta. E assim que ela fez isso, o bicho bateu na porta de novo, fazendo a madeira rachar. Depois dessa, a nossa avó foi buscar a maleta de primeiros socorros dela. Mas logicamente, não adiantou em nada diante do tamanho do machucado do Matheus. Então, a coisa ficou aterrorizando a gente até que ele ficou parado no vitrô da sala e deu pra ver como ele era. Todo magrelo, com as costelas aparecendo sob a pele e a barriga pelada com os braços e pernas muito peludos com uma cara de cachorro Doberman as orelhas muito grandes com quase 3 metros de altura. Misericórdia. Ana, eu juro que os olhos dele eram heterocrômicos com um olho verde e o outro amarelo os caninos meio fora da boca, como um elefante. O que fazia ele babar, assim de pingar. Ele olhava pra gente com avidez, principalmente pro Matheus como se tivesse uma sede ávida por sangue. Ele ficou parado em frente ao vitrô uns 5 minutos até que reagiu e bateu com uma força sobrenatural fazendo o vitrô trincar. Depois ele ficou rondando a casa até umas 2 da manhã quando saiu pra procurar outras presas. Amanheceu e finalmente os meus irmãos apareceram e explicaram como se salvaram. O Juliano disse que correu até as árvores frutíferas e então ele subiu na jaqueira e ficou lá até o raiar do sol. A Lorena disse que correu até o estábulo e se escondeu junto com os cavalos. Logo depois a gente foi ver o quintal e tava todo revirado, todo derrubado. Então nosso tio apareceu pálido e cansado e a minha avó perguntou Ai que porcaria é essa, Andrei? Por que que tá tão pálido? E então chorando copiosamente ele explicou que um bicho havia invadido a casa dele e tentado entrar. Logo depois chegou meu avô chorando de dor dizendo que tinha sido confundido com um bicho e levado um tiro. Bom, ele e o Matheus foram pro hospital e o meu pai ligou a TV pra ver o noticiário e o jornal disse que nessa madrugada um andarilho foi encontrado morto com partes do corpo devoradas. e disseram também que houve mais de 100 ligações pra polícia de pessoas dizendo que um bicho havia invadido os quintais. Depois dessa, minha avó se divorciou do meu avô. Hum, que bom! Porque é assim, né? Um bom motivo com o divórcio esse negócio desse, né? Depois disso, minha avó se divorciou do meu avô que faleceu no ano passado. Então, talvez ele tenha parado de atacar. Nunca terei total certeza se ele realmente era um lobisomem ou se foi muita coincidência. Então, eu deixo pros assombrados decidirem. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Um beijo pra você. Muito obrigada. Cara, o avô era um lobisomem e uma desses que ataca a feia e ataca a própria família. Então, ele não tinha muita consciência porque tem uns lobisomem que a gente vê a história que eles meio que tem uma consciência, né? um, não, você não vai atacar ou não sei o quê. E outros, assim, não importa se é parente, se não é. E já tinha o negócio, ela já falava que ele saía, voltava. Era esquisito, era esquisito. Então, e ela já divorciou dele porque falou, agora você passou dos limites. Eu, hein? Gente do céu. Próximo relato. O que nos visitou aquela noite? É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? O meu nome é fulano e eu gostaria de começar dizendo que assisto o seu canal desde os meus sete anos. Olha só lá do começo, provavelmente. Bom, atualmente, moro em outro estado e esse relato se passa em uma cidade do interior. Nessa época, eu morava com a minha avó e com os meus primos. Com os meus primos Murilo, um ano mais novo que eu, e Felipe, que são filhos do meu tio já falecido. nas férias e nos finais de semana, um outro primo chamado Otávio vinha passar na casa da minha avó. Nessa mesma época, o irmão mais velho do Otávio, o Pedro, passava conosco para ajudar a minha avó a cuidar de mim e dos meus primos. Ele já era maior de idade. Visto que eu e Murilo temos um ano de diferença, eu sendo a mais velha, e Felipe e Otávio eram adolescentes, tipo 13 ou 14 anos. E a minha avó já era idosa e não podia cuidar de todos nós sozinha. A casa em que a minha avó morava, e onde se passam essas histórias que vou contar agora, ficava em um terreno enorme, com três casas. Uma era a casa principal onde minha avó ficava, mas mais ao fundo havia uma casa de madeira que foi demolida e uma outra onde eu e minha mãe morávamos. Esse terreno tinha uma energia horrível. nenhum gato ficava lá por muito tempo e a maioria dos cães que eram adotados faleciam de alguma doença. Minha avó e as minhas tias achavam que era alguma doença que vinha da terra e por isso passavam alguns produtos para desinfetar o terreno, mas nunca adiantava. Os animais que morriam eram enterrados ali mesmo. E hoje acredito que isso tenha contribuído para a permanência daquela energia ruim, visto que o terreno era quase um cemitério de animais. Vamos começar com o primeiro relato que eu não vi, mas que aconteceu com o meu primo mais velho, o Pedro. Era noite, né? E ele havia saído da igreja e estava voltando para a casa da nossa avó de bicicleta. E a partir de agora o relato será contado baseado no que o meu primo nos contou. Então, quando ele estava quase chegando em casa, ouviu um rosnado vindo de trás dele. Quando se virou para ver o que era, não havia nada ali e ele continuou pedalando para voltar para casa. Mas ele ouviu mais um rosnado que agora parecia estar mais próximo e sem perder tempo pedalou mais rápido, sentindo algo o perseguindo. Quando chegou em casa, abriu o portão com força e jogou a bicicleta, trancou o portão que não tinha cadeado porque a cidade era pequena, ninguém acreditava que poderia haver alguém mal intencionado ali. E correu para dentro. Disse que ao entrar e fechar a porta ouviu o barulho do portão abrindo e fechando com força, o que o deixou apavorado. Ele então correu para o quarto, trancou a porta e se cobriu dos pés a cabeça, orando para que o que quer que fosse aquilo deixasse em paz. Foi então que ouviu na cozinha o barulho de todas as panelas caindo no chão, junto com o som de algo batendo na porta da cozinha, que era de ferro e fazia muito barulho. A minha avó no quarto dela ouviu tudo, desde o portão até a bagunça na cozinha e começou a orar também, já que ela era e continua sendo uma crente bem fervorosa. Depois de um minuto, ela saiu para ver a cozinha e adivinha o que? Adivinha? Estava tudo no lugar. Nada bagunçado e naquela noite nenhum dos dois dormiu. Clássico, né? Aquela bagunça, aquela baderna principalmente na cozinha, que acho que é o lugar onde dá para fazer mais barulho, mas acontece aonde? Em outra dimensão? Na cabeça das pessoas, né? Algo que incute isso na cabeça, fala você vai escutar isso agora e tal. Porque fisicamente nada acontece. Alguns casos acontece, tá? Mas muitos é assim, não. Agora vem a parte do relato em que eu estava presente e eu tinha por volta de nove ou dez anos. Era uma noite em que tinha culto na igreja e a minha avó e o Pedro foram. Eu e meus primos, Otávio, Felipe, Murilo, estávamos sozinhos brincando com... brincando como crianças normais. Nessa casa da frente onde a minha avó ficava, não havia forro, o que deixava um vão entre o topo das paredes e o teto. O telhado fica aqui e aqui termina a parede, sabe? Então fica esse vão aqui. Bom, em uma das paredes tinha um sofá de três lugares que os meus primos mais velhos, Otávio e Felipe, usavam de apoio para se pendurarem segurando-se ali pelo vão. Minha avó nos proibiu de brincar assim, porque além de ser perigoso, a parede branca ficava toda suja. Naquela noite, estávamos brincando disso, mesmo sendo proibido. E foi no meio da brincadeira que ouvimos o barulho do portão abrindo. Paramos de brincar automaticamente, pois não queríamos ficar de castigo, né? E começamos a ouvir passos pelo lado de fora e imaginamos que o nosso primo havia esquecido algo em casa, já que não havia passado nem uma hora desde que eles saíram. Passaram-se vários minutos e ninguém entrou pela porta. Então tivemos a ideia de abrir a janela da sala, que era de frente para o portão. e o portão estava fechado, mas não havíamos escutado ele fechar, somente abrir. Eu me lembro de sentir muito medo, afinal, quem tinha entrado? Eu fiquei com medo de ser um ladrão, mas os passos cessaram e tudo ficou em absoluto silêncio. Meus primos mais velhos decidiram ir lá fora ver o que era. Pegaram uma faca e foram deixando eu e Murilo dentro de casa. E foram, deixando eu e Murilo dentro de casa. Alguns minutos depois, eles voltaram apavorados. Eles disseram que viram uma mulher em cima do muro, toda de branco. Eu, que já estava com muito medo, fiquei ainda pior. Nós nos juntamos na sala e ficamos lá em silêncio, esperando ouvir mais alguma coisa. Eu lembro de ouvir uma voz me chamando de dentro do quarto da minha avó. Fomos ver o que era e eu ouvi a voz vindo de dentro do guarda-roupas. Abrimos o guarda-roupas e lá vistamos uma boneca minha, daquelas estilo neném, que vinha com uma madeira e falava noventa e nove frases. Putz, noventa e nove frases, acho que nem eu sei noventa e nove frases. Meu primo, Otávio, então destruiu onde ficava a pilha da boneca, mas mesmo assim, ao apertar, ela continuava falando. A boneca não funcionou mais depois daquele dia. Nós jogamos a boneca dentro do guarda-roupas e voltamos para a sala. Foi então que os passos voltaram e os meus primos mais velhos foram novamente lá fora. Dessa vez, Murilo e eu ficamos na porta da cozinha, que tinha vista para os fundos. Ficamos lá olhando. Eu lembro de ter sentido um arrepio enorme e comecei a pedir para que os meus primos voltassem para dentro. Quando eles voltaram, decidimos orar para afastar seja lá o que fosse aquilo e deixamos a porta da cozinha aberta. Sentamos no chão em círculo e começamos a orar. Lembro do meu primo Felipe pedindo para não abrir os olhos durante a oração e começamos. No meio da oração, eu abri os olhos e comecei a olhar ao redor. Olhei para trás, onde dava para ver a casa do fundo, que estava com a luz da varanda acesa, e foi aí que eu vi. Um vulto, preto, correndo para dentro da casa, apavorada, voltei a orar imediatamente e no final contei aos meus primos o que havia visto. Até hoje, eu não sei dizer o que foi aquilo. Hoje, eu sou de religião de matriz africana, mas durante toda a minha vida, eu não encontrei explicação lógica para o que vivemos naquela noite. Contamos para a nossa avó e ela disse que isso aconteceu para nós aprendermos a não faltar ao culto para brincar e nos mandou orar. Escrevendo esse relato, estou me sentindo observada depois de relatar tudo isso e tem outros relatos para contar também, mas eu vou deixar para um outro dia. Um beijo para você, muito obrigada. Então, muitas coisas aconteceram, manifestações e tal, mas o que é isso? Olha, cada um acredita em uma coisa, mas... Enfim, é... não sei. E depois, aconteceu mais coisa nessa casa, tinha que dar uma investigada, alguma coisa assim, porque... Até a boneca, mas para a boneca falar não vai dizer que a boneca está, né? Alguma coisa usou a boneca, chegou a energia ali perto dela, ativou, sei lá o que, para ela falar. Eu acho que muitos brinquedos se manifestam por conta disso. É uma energia, alguma coisa que chega ali perto e ele liga, né? Não que ele esteja possuído por alguma coisa, de fato. Próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este, o Fusca Assombrado do meu pai. Eita, Fuscão! É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Eu sou a fulana do Espírito Santo. Você já leu alguns relatos meus e hoje gostaria de contar sobre um Fusca que o meu pai teve. Cláudio estava à procura de um carro para comprar uns 10 anos atrás, até que um amigo dele falou de uma senhora que estava vendendo um Fusca branco. O que esqueceram de avisar é que o Fusca vinha com uma assombração de brinde. Olha só que beleza. Ah, se meu Fusca gritasse. bom, o Fusca estava lindo em perfeito estado. Mas as coisas começaram a ficar estranhas. O banco do passageiro sempre caía. Sabe o encosto do banco? Sei. Então, ele sempre caia para trás, levando a minha mãe junto. Sim, só caía com ela. Então, alguma coisa não queria ela ali? Por que será? Nesse meio tempo, tudo começou a dar errado. Tudo quebrava o tempo todo. O meu pai ia trabalhar com o carro e no meio do caminho ele parava. Bom, mas era a Fusca, né? É que o Matheus fala que teve um Fusca que todos os dias esse carro parava no meio da rua com um problema. Bom, conserto vai, conserto vem e ele quebrava de novo. Mas o mais bizarro nem foi isso, mas sim a mulher loira. Tudo começou com a minha mãe. A gente mora em cima da casa do meu primo, então conseguimos ver a rua perfeitamente de cima. Uma vez, o meu pai estava voltando de algum lugar, eu não me lembro de onde, com o carro, e a minha mãe viu uma pessoa no banco de trás. Ela comentou comigo e achamos que era até uma vizinha que tinha tido bebê recentemente, mas quando meu pai chegou, ele disse que não deu carona para ninguém. Outra pessoa que viu essa mulher foi a minha tia. Como eu disse, a gente mora em cima da casa do meu primo, então não temos garagem e o meu pai guardava o fusca na garagem da casa da minha tia. Ela então perguntou para ele quem era a mulher que estava no carro dele, sendo que não tinha ninguém. Outra aparição dela, e essa é a mais marcante, foi para o Fábio. Ele trabalhava com meu pai e de vez em quando pegava uma carona quando estava no ponto de ônibus e via o carro se aproximar. Até que um dia meu pai parou o carro e ofereceu uma carona para ele. Ele disse que não iria e mesmo achando estranho, Cláudio foi para a empresa. Cláudio é o pai dela? Acho que é o pai dela, né? E mesmo achando estranho, né, o Fábio não ter aceitado a carona, Cláudio foi para a empresa. Depois que o Fábio chegou, ele foi perguntar o que tinha acontecido. E o Fábio disse que não foi, e o Fábio disse que não foi porque tinha uma mulher com o Cláudio no carro, uma mulher loira. Depois de tantos acontecimentos, o Cláudio decidiu vender o carro. Até porque não tinha mais dinheiro para consertá-lo de tantos problemas que estava dando. Tanto problema que o carro deu. Ele foi procurar então o documento do carro, o verdinho que ficava guardado dentro de casa e simplesmente desapareceu nunca mais achamos o documento. O carro foi vendido e demos os nossos pulos para transferir. Uma coisa esquisita também é que do teto do carro caía um farelo preto que a gente acredita ser porque ele tenha pegado fogo algum dia. Ah, agora eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu e meu pai estávamos indo a um supermercado com o carro e não tinha ninguém perto de nós e eu ouvi alguém tossir no banco de trás. Não preciso nem falar do pânico que nós ficamos, né? Mas enfim, é isso, Ana, espero que o novo dono dele seja feliz porque apesar de assombrado o Fusca também foi uma bênção para nós e espero que ele mantenha dentro e espero que ele mantenha dentro do carro a Bíblia que foi junto com ele. Obrigada, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Então, quem aí comprou um Fusca branco que veio com a Bíblia dentro? É, ele é assombrado. Não, mas assim, às vezes, não sei, né? Assombrado. O que será que aconteceu com esse carro? Será que era apego do ex-dono ou ex-dona? Não sei. Ou será que ele passou por um acidente, algo bem complicado mesmo, pessoas faleceram ali dentro, aí depois foi recuperado o carro e tal e colocado à venda. O que será que aconteceu? Tem mais relatos aqui no canal de carros assombrados. E se você tem uma história parecida, conta pra gente. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui. Tchau, tchau.